Oi, meus amores! Assim a gente começa a segunda parte do Bookshelf Tour do meu quarto. Então, vamos lá! A primeira parte da minha instante tem só os livros da Christina Lauren, todas as duas séries que eu amo. Ainda tem um monte de livro que falta comprar dela e eu quero botar até o final. E esses são os livros que eu tenho por enquanto. Aqui é a série Sedutor Selvagem. Aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. São lindos esses livros. São esses aqui, ó. E tem resenha lá no canal. Aqui é o meu Elefante da Vedita Seja. E aqui são os livros da série dela do Cretino Irresistível. Olha, gente, eu não sei o que essa autora tem, mas tudo dela tem uma pegada irresistível, né? Já que aqui também é Selvagem Irresistível. Também tem Irresistível, mas não sei o porquê. Tudo dela tem essa ideia de irresistível. A segunda são um mundo perfeito, gente. Séries que eu amo muito, 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 muito. Começando com a série Crepúsculo, que são super especiais. Aqui Jogos Horáceis, que também são... Tem o que falar, né, gente? São livros, séries e filmes que são amorzinho. Aqui tem os meus babies, a Elza. Aqui tem o Minho. E aqui tem Nova York, que eu amo esse negocinho. Eu amo fazer esse aqui, ó. Olha que lindinho. Ai, gente. Tudo isso aqui pra decorar. Aqui são outras duas séries. A série Divergente. E aqui a série Louca por Você. Essa série é muito fofa, sério. É muito... É muito boa. É daquelas New Adult que você fica... Uau! Só que não é tão conhecida no Brasil. Só que eu conheço muito bem que sabe o quão é bom essa série. Aqui é a minha instantânea. Eu já fiz até resenha dela no canal. Aqui é a última música. Ai, um romance lindo. Tô falando do relacionamento de pai e filha também. Eu acho esse livro tão lindo. Aqui embaixo é um livro de Silvia Day. Amigo Secreto. Que ele é um livro de contos. Eu gosto, mas também não gosto. Sempre tenho dúvida sobre esse livro. Aqui é o Quarto do Sonho. Que é um livro de Renata Dias, uma autora baiana. Que me surpreendeu tanto esse livro. Tanto, tanto, tanto. Que eu tô ansiosa pra ler o segundo. Aqui são os meus batons. Aqui são os meus batons. Aqui atrás é uma câmera. É uma câmera analógica. Aqui a gente tem o meu diamante. Que eu comprei lá na Medita Seja. Que é muito lindinho. Aqui tem três livros. Começando pelo Pequeno Príncipe. Que é o clássico que todo mundo tem que ler. Não importa a idade que você tenha. Você vai amar esse livro. Aqui que é A Noiva Fantasma. Que é um livro da Dark Side. Que é muito bom. Foi o primeiro livro da Dark Side que eu li. E eu me encantei. E aqui é um livro sobre Star Wars. Eu nunca imaginava eu gostar. Mas eu o amei por ser quadrinho. Eu me apaixonei. E ele tá aqui porque pra mim ele foi muito especial. Porque eu li ele em inglês. E eu não tive dificuldade. Foi um dos primeiros livros que eu li em inglês que eu não tive dificuldade. Então eu amei, 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 amei. Esse aqui é o último que falta nessa prateleira. Tá vendo que vocês já viram a parte de cima. Esse, 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 esse. Vocês já viram todos esses três. Agora falta esse. Ah, é muito lindinho, né? Aqui tem o meu Olaf. Tem uma caixinha cheia de coisinhas. Aqui tem uma frase da Adidas que eu acho muito linda. Falando sobre o que é ser superstar. Aqui sou eu com 15 anos. Olha que fofinho de biscuit. Aqui são os três livros que eu amo da Colin. Aqui é uma bolsa. Aqui é um tênis, só que ele é um... Já sabe. Minha era. Aqui tem quatro livros. O primeiro é a Marta Medeiros, um livro só de crônicas. O segundo, que toda mulher inteligente deve saber. Esse é muito bom, sério. Ele fala sobre relacionamento, sobre situações e o que você pode fazer ou não. E é muito bom pra você pensar e refletir sobre suas ações. O terceiro é a procura de Aldo e da Sofia Kisela, que tem resenha no canal e que eu sou apaixonada. E o quarto é a Mentirosos, que também tem resenha no canal, gente. Ai. Isso aqui é muito amor. Mentirosos é muito amor, sério. Muito bom. Eu me surpreendi com as últimas páginas. Aí fica desse jeito. Olha que fofinho. Ó. E aí? Gostaram? Ainda vai ter a terceira parte. Então, aguardem. Sério. Não esqueça de dar seu joinha, seu like, se inscrever no canal. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.